E quem é que vai ser o padrinho do Álvaro? Vai ser o Manel Moreira. É ele que vai ser? É. Ó Manel, anda lá aqui para o pé de nós. Ah! Lelito! Olá Manel, estás bom? Tudo bem? Podem sentar, podes sentar. Nós somos vizinhos e agora vieste até aqui. Manel, nem deixei respirar. Podemos ter vindo juntos. Poderam ter vindo juntos. Olha, contem-me lá. Bem-vindo, antes de mais. Obrigado. Estás preparado para ser padrinho do Álvaro? Estás? Sim, acho que sim. Acho que se a bebê para o qual eu tenho perfil para ser padrinho é um filho da Benedita. Mas porquê? Isso tem que ser explicado para nós percebermos. Porque acho que a Benedita está mais aberta a ter, se calhar, um padrinho mais fora da caixa. Um padrinho não tão tradicional. E isso quer dizer o quê? Sei lá, somos os dois malucos, basicamente. Somos malucos, sentido do humor. Exato, acho que é uma criança que me vai... Eu já sou padrinho da minha irmã, por acaso, mas foi uma responsabilidade que eu assumi muito novo, tinha 10 anos. Ah, eras muito bonito, sim. Eu tenho irmãs gémeas e os meus pais acharam graça que eu fosse padrinho de uma e o meu irmão fosse padrinho da outra. E nós tínhamos 10 anos, pronto. Mas pronto, vai ser uma experiência completamente diferente. Agora já sou mais adulto. Agora tens mais responsabilidade. Tenho mais responsabilidade e pronto. E é o filho de uma grande amiga, quase minha irmã, não é? Somos família, agora até somos vizinhos. Portanto, calha tudo bem. Vou tomar muito conta desta criança. Que bom. Portanto, tu estás preparada a ouvir-me para acompanhar? Para educar também ou mais só para divertir? Sim. Olha, eu dinheiro não tenho. Não foi por isso que eles me escolheram. Não, não foi. Adoro. Não, não foi. Não é por causa de dinheiro. Isso é bom. Porque eu tenho a certeza que ela e o Francisco não me escolheram porque para ser aquele padrinho que vai encher-lhe presentes ou que lhe vai pagar a faculdade, não sou esse padrinho. Eu só vou dizer uma coisa. Estou a amar o teu sentido prático de ser. Minha família, que é de género assim, vamos lá ver porque é que me escolheram. Dinheiro não é porque eu não vou pagar a faculdade ao garoto, tanto só vai ser. Isso deixa-me bastante descansado porque sei que é mesmo porque eles têm um terinho para mim. Tens algo médio, então, não é? E porque acham que eu, de alguma forma, vou ser boa influência para o Álvaro e vou com certeza ter disponibilidade para tomar conta dele e para lhe dar conselhos e para ser um amigalhazo que é para isso que serve um padrinho. Olha, e tu tens alguma experiência? Tens experiência? Eu não sei se tens filhos, não. Não tenho, não. Não tens, pronto. Não sou uma pessoa informada. Eu estou muito habituada a ter crianças à minha volta. Para já porque quase todos os meus amigos já têm filhos, alguns já têm mais que um. Depois, porque eu cresci numa família muito grande. Ah, que bom. Minha mãe tem 15 irmãos. 15 irmãos? 40 e tal primos. Somos 40 e tal primos direitos. Já quase todos os meus primos têm filhos. Portanto, todos os natais há 10 bebés novos, sem exagero. Portanto, eu estou muito habituada a ter crianças à minha volta. Mas treinado a ponto de mudar fraldas, dar biberão, pôr à retalha, a embalagem? Isso não tanto, mas estou disposto a aprender. Eu tenho a certeza que vai ter de acontecer, mais dia menos dia, até porque a BNH tem que voltar a trabalhar. O Francisco também é um homem trabalhador e pronto. E como nós artistas temos todos os horários bastante irregulares, há de haver altura de dizer que se calhar vou estar mais disponível e vou poder ajudar mais e pronto. E como é que são as noites para ti? Só para o teu perceber, no fundo estou-te a fazer um caso de programa. Eu tenho muita flexibilidade de horários e sou bastante adaptável a circunstâncias diferentes. Ou seja, se tu tiveres que ficar acordado durante a noite e dormir eventualmente uma cochiladela durante o dia, também está tudo bem. Com certeza, que aliás é o que eu já faço imensas vezes. Exatamente, por outros motivos. Já fico acordado imensas vezes durante a noite e durmo durante o dia, quando é preciso. Claro, claro. E às vezes é preciso. Sim, eu não vou depanhar. E mais ao fim de semana, mas pronto, se tiveres que ser durante a semana também. Às vezes uma série na Netflix, uma coisinha. Uma coisinha que ocupa a pessoa durante... Estás a ver, está feito o casting. Pois. Eu já percebi, porque se tu escolheste, tu já devias saber isto tudo. Mas eu à cautela, é louco para saber se estás cansada. O menino chorou ali três noites seguidas. Casa do padrinho imediatamente, ainda por cima é ao lado. É impecável, é impecável. O meu Manel vai ser um padrinho incrível. Eu acho que sim, eu acho Manel, vais ter um bocadinho de trabalho, mas pronto, não é?